Para ganhar a sua liberdade, soldado. Só de não receber nada. Ah, não. Agora é pouco. Acho que você tava jogando. Oh, explicando tudinho lá detalhadamente o que tá acontecendo. Vá lá, viu? Já era. Voltado! Voltado! Vai! Qual é o coletivo que você tem? Pula fora, bicho. Qual é o coletivo que você tem? Pula fora daí, que os caras já sabem que você tá escorrendo. Tem C-Tags, tá? Um segundo. Você se defendeu com o futebol. Um segundo armamento, hein? Num limite, cara. O pré foi no limite do Balvin. Eu vou lá na caixa de armamento, mano. Tô nem aí. Dois. Quantos caras tão lá caçando o pré? A gente pega a caixa de armamento aqui e sai atrás dos caras. Um de baixo. Ah, já era. Atirando o Fabiano. Sozinho. Olha o espaço vermelho à direita ali, Daniel. Abaixa, Daniel. Abaixa, abaixa. Eu tenho que mudar. Errou! Ah, ah! Vamos voltar, ó! Já morri. Eu matei um cara. Uma chance de remobilização. Matei o segundo no golpe. Já levei logo dois pra cá do caralho. Tá tocando mó heavy metal aqui, da hora. Vou até aumentar Deixa que eu vou Deixa que eu vou Não precisa se matar não Revive aqui O Junker dá pra reviver? Porra Deixa que eu vou Nossa arma é ruim pra caralho O cara que tava em cima tinha arma Vamos lá matar Deixa que eu vou Deixa que eu vou Deixa que eu vou Aparecer aqui eu arrebento Ah me f*** Você vai ficar bem Você precisa pegar um veículo Pra gente dar o fora daqui Tem um cara aqui Ah mano Mentira Vamos dar o fora Precisamos de você Bora Se bem que a safe tá aqui do lado Bora Bora Fica cacato Fica cacato Fica cacato Fica cacato O cara tá invisível Por que eu não gravei isso Sai fora Sai fora Sai fora Sai muito cagão Esse bicho rabudo na tosse tá tudo esperado atrás do preso Tão invisível Caralho mano Esse maluco vai dar três voltas e não vai vir ninguém Nossa você até parava de mirar cara O cara foi embora mesmo Caralho Dá um tempo que eu preciso respirar O cara pode estar só do lado de fora esperando eu sair Caralho Mano onde que foi o maluco mano Falei ó O DETA pisamento desse maluco tá aí ó De novo viu cara O DETA pisamento desse maluco tá aí ó De novo não viu cara O DETA pisamento desse maluco tá aí ó De novo não viu cara Três vezes Três vezes mano Não é possível cara Tá aqui aí A gente vai sair desse maluco Ai mas esse cara não vai sair desse aí Ai mas esse cara não vai sair dessa aí Mas se eles te achar, beleza, já foi engraçado pra caralho Esse maluco tá desesperado, mano, atrás de você Se ele estiver com hard to beat, vai ser foda Esse helicóptero poderia me ajudar Mano, os caras devem estar com hard to beat, velho A frena da com a B, pra cá, foi a melhor pra pessoa Mas demorou, os maluco é muito bom O maluco demorou demais, velho Foi quatro que passou, né? Não se mexe Ah, mano Eu não me acostumei Não me engano Não me engano Eu não me engano Não me engano Neste 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 Se as principais marcadas, extração à espera. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Poxa. O que é que é isso? Eles estavam, né? Certo. Pô em cima do telhado, pô. Matar os cara que me matou. Me engança. A conexão ao servidor do jogo da Blizzard foi perdida. Sai e tente na manhã. Pega dinheiro pra logo. Ai ai ai, a vez do... Você mandou o quê? Preparado pra jogar? Não, não, não... Pega dinheiro pra jogar. A sociedade era melhor eu não tenho que jogar em cima. Quem foi? É uma vez mais em cima. Acesse o meu furo. Acesse o meu furo. que droga. Acesse o meu furo. Acesse o meu furo. Dá uma grana aí o... peraí. Eu vou pegar. Tomou meu kill, velho. Eu vou pegar o olho aqui. Soltado inimigo a caminho. E vocês saíram aí também? Não. Não, deu pau aqui. Soltado inimigo a caminho. Ah, me pegou. Cala da mãe. Poupa, veja os fios. Contrato fracassado. Tem mira no sniper e aí ele apareceu. Tá aqui por trás. Aqui ó. Nossa de terceiro mano. Eu tava na cima cara. Você nem me ressuscitou. Caraca. Eu fui pro outro lado do prédio. Pra pegar aqui. Matem os dois. Marcado. Vou vendo. Basicamente. Tem brilhante ali? Alí... Eu não vi esse outro cara ali no meio. Aaaaah eu não vi esse outro cara ali no meio mano. Derrubei o brother dele oh. 1 2 2 3 0 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma